Vamos! Olá, guerreiros tendo! Beleza, galera? Bem, pessoal, só para deixar aí o restado do nosso canal, mais um vídeo de apenas um minutinho, tá? Coisa rápida. No outro vídeo, nós fizemos o Inálios com 101 mil de vida e nesse estamos deixando aí, ó, Bob Luiz com o Inálios 127.507 de vida, tá certo? Claro que é só uma brincadeira entre amigos. Mais uma vez, vou deixar aí para vocês, é descrito aí no primeiro comentário fixado, na descrição do vídeo, tá? Só uma brincadeira entre amigos, só para deixar registrado aí no nosso canal. Fique atento e não se esqueça, juntos nós somos mais fósforos!